E aí galera, mais uma Hilux pra destruir hoje, aqui na Gerdau, filmando pra vocês aí, ver como que nosso trabalho às vezes é árduo, vamos lá, Hilux zerado, olha, jude ação pessoal, jude ação, tudo funcionando, ar-condicionado, sonzinho, ó, Gerdau, vamos lá, bora lá, bora, falou galera, bora, 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 b Tchau, tchau.